Eu quero muito comer sujeito, mamãe. Porque você se aqueça, mamãe. Eu quero comer buraco. Mamãe, eu quero comer buraco. Já chega, eu quero comer buraco. Mano, errada! Entrevejo tipo você em contato, vamos ficar doCU. E você me deu para o 50½! Você me deu para o 50½! Filho, dá burrata, filho. Só a bebê. Minha esquinha. A sortinha. A foquinha da...